Abril marca justamente essa transição que nós estamos notando em termos de fenômenos climáticos. Estamos ainda com o Oceano Pacífico quente, acima da média, mas num processo rápido de resfriamento. Vamos lembrar um pouquinho como estava o ano passado, nesta mesma época? Entre março e abril de 2023, estávamos passando também por uma transição, mas no sentido oposto. Os oceanos estavam em fase rápida de aquecimento. Saímos de três anos seguidos de Laminha e 2023 já indicava um fenômeno euninho e foi um euninho bastante intenso. Este euninho está perdendo força e neste momento nós temos uma situação já de transição, apesar do fenômeno ainda estar ativo e ainda estar mantendo as condições de chuvas um pouco mais intensas entre o centro e sul do Brasil. E o que podemos esperar agora para o mês de abril? De forma geral, nós temos algumas características em termos de temperatura e também em termos de precipitação. E justamente o que nós podemos ver é que o fenômeno euninho vai manter as temperaturas acima da média. Ah, significa que nós vamos ter, então, ondas de calor intensas durante o mês de abril? Não necessariamente. Isso indica que, na média, tanto os meses de abril quanto maio serão com temperaturas acima da climatologia, acima do normal. Dentro desse período, teremos, sim, algumas oscilações térmicas. Ondas de frio, massas de ar frio que vão provocar, sim, uma sensação de temperaturas mais baixas. Vamos ter, sim, períodos de temperaturas mais altas, sendo que, na média, vamos ter ainda pelo menos dois meses mais quentes. Como vão ser as regiões do Brasil agora para o mês de abril em termos climatológicos? Começando pela região sul do Brasil, nós vamos ter ainda condições de chuvas acima da média, por conta do fenômeno climático euninho, e também por conta do Oceano Atlântico, que segue com temperaturas mais altas, favorecendo justamente a dinâmica, a convecção na região, deixando as temperaturas um pouco mais altas e também volumes de chuva um pouco mais significativos. Não estão descartados alguns fenômenos mais intensos, por conta de frentes frias, que devem trazer chuvas um pouco mais acumuladas, também por conta dos oceanos, que estão mais quentes. Já na região sudeste, ficamos numa transição. Teremos, sim, algumas condições de chuvas ao longo de abril. Não devemos ter já, ainda, aquelas condições de chuvas mais generalizadas, chuvas mais regulares, como nós tivemos ao longo do verão, mas, sim, devemos ter uma mudança de padrões com as chuvas ao longo de abril, começando a perder intensidade. Temperaturas no sudeste, como é que ficam? Vamos ter alguns picos de calor, mas também com uma tendência de mudança. As ondas de calor, com temperaturas acima de 37, 38, 39 graus, realmente, a partir de agora, não devem mais acontecer, mas teremos, sim, dias quentes, dias ensolarados, até porque, vale lembrar, o outono é uma estação de transição, ainda guardando características de um clima quente e úmido, e já trazendo algumas características de um clima mais frio e seco. E o centro-oeste? O centro-oeste tem uma preocupação muito grande com relação ao final das chuvas, principalmente pensando no agronegócio. Teremos, aí, um começo de abril com algumas condições de chuva, mas esse padrão muda ao longo do mês. Até o final de abril, essa umidade toda vai diminuindo, ou seja, vamos começar com um pouco mais de chuva, como estamos tendo agora no final de março, mas até o final de abril já começa a diminuir bastante essa umidade, até porque o euninho está perdendo força, e uma das forçantes que regulam essa condição de umidade no centro-oeste é justamente o fenômeno climático euninho. Para o nordeste, citando principalmente o Mato Piba, pensando em agronegócio, nós temos ainda uma certa regularidade de chuvas neste início de outono, e pegando o mês de abril também. Vamos ter uma chuva bem distribuída, temperaturas seguem elevadas, dificilmente nós vamos ter mudanças de padrões de temperatura, mas vale ressaltar, a zona de convergência intertropical, que é uma região de instabilidades que fica entre o hemisfério norte e sul, deve ainda provocar algumas chuvas fortes ao longo do mês de abril, principalmente no litoral norte, que pega desde o Ceará até o Rio Grande do Norte, portanto muita tensão com alguns eventos de chuvas fortes. E com relação ao norte do Brasil, nós temos uma região muito ampla, com diferentes características climáticas, mas de forma geral, nós temos esse começo de abril com um pouco mais de chuva, até porque nós temos instabilidades alinhadas com o centro-oeste, sudeste, por conta de uma frente fria que está atuando neste final de março sobre o Brasil. Então vamos ter sim um pouco mais de chuva sul do Amazonas, Rondônia, sul do Pará, Tocantins, mas ao longo também de abril, vamos ter uma mudança nesse padrão já, com uma pequena redução nas chuvas. Vale lembrar que a região norte nós temos a Floresta Amazônica, que é um grande provedor de umidade, por isso mesmo as pancadas, elas são mais frequentes por lá, mas a intensidade, o volume, deve também começar a sofrer uma mudança ao longo do mês de abril. Aqui é o Williams Bini, diretor da Field Pro, queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui de clima, mandem suas dúvidas, semana que vem a gente pode comentá-las aqui, e na próxima semana estaremos de volta com mais informações climáticas. até a próxima semana estaremos de volta com mais informações climáticas.